A CIDADE NO BRASIL Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apasentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, Disse, Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe, Ei pai, Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, Viu-o, seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou o seu pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, Pai, Pequei contra o céu E perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa melhor roupa E vestí-lhe-o E ponde-lhe um anel na mão e alparcas Nos pés E trazei o bezerro cevado E matai-o e comamos e alegremos-nos Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho estava no campo E quando veio e chegou perto da casa Ouviu a música E as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai instava com ele Mas respondendo ele disse Ao pai Eis que te sirvo Há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado E ele lhe disse Filho Tu sempre estás comigo E todas as minhas coisas São tuas Mas era justo Alegrar-mo-nos E folgar-mos Porque Este teu irmão Estava morto E reviveu E tinha se perdido E achou-se E achou-se De que teus Tchau! Tchau!